A partir de agora, qualquer cidadão vai poder ajudar a classificar, de acordo com a idade, filmes que passam no cinema, na TV, além de jogos eletrônicos. É a classificação indicativa, que permite aos pais verificar o que os filhos estão assistindo, evitando, por exemplo, cenas de violência. A nova portaria sobre a classificação indicativa unifica as regulamentações sobre o assunto, facilitando o acesso a informações por parte da sociedade. O texto traz também outros avanços. A classificação indicativa para os programas ao vivo, também traz a classificação dos vídeos por demanda, que isso era algo que não existia ainda e também não existia uma previsão com relação a isso. O mercado muda muito rapidamente com relação ao audiovisual e a política pública precisa se adaptar a isso. Então, quer dizer, o vídeo on demanda era visto como internet. E, na verdade, o vídeo on demanda é uma nova videolocadora. Então, quer dizer, as pessoas assistem filmes, utilizam aqueles filmes e é importante que tenham informação sobre aqueles filmes para poderem proteger seus filhos de assuntos que podem ser ainda inapropriados para aquela determinada idade. Também foi lançado na internet o portal colaborativo da classificação indicativa. No site, o cidadão pode acessar informações sobre filmes e programação categorizada, critérios para definição da classificação, além de ter acesso a materiais educativos e legislações sobre o assunto. Também é possível enviar sugestões sobre o tema. Outra iniciativa lançada hoje foi o projeto Classifique. A ideia é ampliar a participação da população no processo de classificação indicativa de produtos audiovisuais. Para isso, serão escolhidas 21 pessoas da sociedade que se interessem em avaliar e classificar programas de televisão, filmes e jogos eletrônicos. Será um trabalho voluntário que deve aumentar ainda mais a proteção às crianças e aos adolescentes. Agora, todo e qualquer cidadão brasileiro poderá participar na definição dos critérios da classificação indicativa e, portanto, vir colaborar nesse processo de proteção da criança e do adolescente no Brasil. Ainda hoje será publicado um edital para que qualquer cidadão que queira vir participar do projeto da classificação indicativa e se tornar um classificador local, se inscreva. E ele, na medida em que for selecionado, passará por uma capacitação e, a partir de uns três meses, ele passará a ser um agente ativo da construção dessa política constitucional.